De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros de Goiás atendeu 7.721 ocorrências de incêndio em vegetação em áreas rurais e urbanas, 34% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são preocupantes, já que a previsão aponta que as altas temperaturas, o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar vão predominar até meados de outubro. Estamos vivenciando um aumento climático no mundo diferenciado. Nós estamos com a laninha, que é um rebote realmente de seca muito forte na região centro-oeste e uma umidade muito baixa. Isso propicia maior ignição de incêndios. Nós temos praticamente o meio de setembro inteiro com seca e baixa umidade. A previsão de uma primeira chuva ali no final de outubro, em virtude dessa diferença térmica que está acontecendo no país. No mapa, um panorama detalhado sobre o cenário atual das queimadas no estado. Apesar do número alto de focos, o Corpo de Bombeiros afirma que estratégias e ações emergenciais para enfrentar o problema recorrente nesta época do ano estão evitando que áreas maiores sejam consumidas pelo fogo. Decentralizamos como postos de cavalcante, alto paraíso que montamos agora, ou seja, quando o princípio de incêndio inicia-se lá, a equipe já chega até o local e faz essa contenção. Regionalizamos as nossas unidades de bombeiro também dentro do estado e pelos painéis que estão às nossas costas, esses painéis nos permitem, dentro da defesa civil aqui, pegar o incêndio logo ali no início. Então a gente tem exatamente a noção, o momento que ele está se iniciando e o momento que as nossas equipes entram para tratar esse incêndio. A grande maioria dos incêndios em vegetação registrados neste ano ocorreu em áreas urbanas, como terrenos baldios, lotes vagos ou faixas de domínio ao lado de estradas e rodovias. Segundo a corporação, a maior parte dos focos pode ser criminoso. O segundo grupo com o maior número de focos é o de propriedades rurais, com 1.290 registros até amanhã desta sexta-feira. Além do combate ao fogo, ações de prevenção também são levadas em conta, como campanhas de conscientização planejadas para educar a população. Essa questão do incêndio, não só a questão ambiental, que a gente perde muito e perde vidas de animais, mas também a questão da saúde das pessoas. Piora a questão respiratória, traz doenças com a queimada. Então, assim, peço a população para não atirar fogo, em virtude de proteção até da própria vida dos seus próprios familiares.